Deus é meu refúgio, fortaleza Contra todo o poder do mal Ele é o meu esconderijo Ele transformou o meu lamento em festa Eu sinto a mão de Deus me conduzir Desde a antiguidade não houve igual a Ti Um Deus que faz milagres Pai, me verei do Teu divino amor Teu reino é vivo Tu és bendito Vivo Com misericórdia e amor E creio, ó Pai, Te adoro Te louvo pelo Teu favor Ele transformou o meu lamento em festa Eu sinto a mão de Deus me conduzir Desde a antiguidade não houve igual a Ti Um Deus que faz milagres Pai, me verei do Teu divino amor Teu reino é vivo Teu reino é vivo Tu és bendito Vivo Com misericórdia e amor E creio, ó Pai, Te adoro Te louvo pelo Teu favor Pai, me verei do Teu divino amor Pai, me verei do Teu divino amor Pai, me verei do Teu divino amor Teu reino é vivo Tu és bendito Vivo Mesmo misericórdia e amor Pai, Te adoro Te louvo pelo Teu favor Tudo que eu preciso é do teu favor, Senhor Tudo que eu preciso é da tua misericórdia Tudo que eu preciso é que estenda sobre mim O teu centro de amor Meu reino é vivo, tu és bendito Vivo em misericórdia e amor Oh Pai, te adoro, te louvo pelo teu favor Oh Pai, te adoro, te louvo pelo teu favor